Rio de Janeiro É assim que fala a cordura Rio Niterói, nós estamos de Niterói Rio de Janeiro E vem Lá vem a invenção de Santos Dumont Brilhou Olha a curva que ele faz Ele também vai lançar Lógico Com turbulência Turbulência É, porque tanto vento Quando ele está fazendo a curva não, ele está quebrando o vento Mas quando ele vai de frente com o vento Que é assim que pilotou o avião Já está marcado, está tudo com segurança Com medo Também os caras loucos, põe a ponte 3 e o Espírito Santo É? Tem muito vento ainda É mais alto ainda O que? O Espírito Santo É, só que eu enquece a guarnição e é sua sorte só Ele é pior Quando eu estava lá em cima, eu não encontrei o vento Ele é tipo uma draga, né? This is a Nossa Senhora Ele é a casa Ele é a casa Rio de Janeiro Cristo Herteiro Onde ele é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então em cima vai ter a numeração, em cima na ponte vai ter a numeração, olha lá, 05. A bio cruz é aquele castelo lá, tá ligado, olha lá, Sinovac, é não, é a AstraZeneca. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Foi, demorou.